Este é o Zap Futebol Clube, eu sou Altino Ventura Neto, encerrada a última rodada do Campeonato Paulista, definida as vagas dos classificados para as quartas de final. Algumas surpresas, vamos comentar aqui, vamos lá, os resultados. Então, começando com o Red Bull Bragantino, vencendo por 2x0 o Botafogo de Ribeirão Preto, o Red Bull já estava classificado e o Botafogo já estava na degola, uma vitória tranquila, e o Red Bull Bragantino garantindo e consolidando a posição de melhor campanha entre todas as equipes na primeira fase, incrível, muito boa a campanha do Red Bull Bragantino. Tivemos o jogo Ferroviária e Inter de Limeira, um resultado que não valia com nada esse jogo, uma vitória tranquila da Ferroviária por 2x0 sobre o Inter de Limeira, tivemos também o Mirasol 0, Ponte Preta 1, resultado surpreendente, no sentido que a Pontes conseguiu arrancar, contou com os resultados favoráveis, conseguiu arrancar a sua classificação na última rodada, surpreendentemente, contou com o tropeço do Água Santa, em determinado momento do campeonato a Pontes chegou a ter riscos até de queda, mas escapou, resultado muito importante para a Pontes passar para a outra fase. Tivemos uma virada sensacional do Novo Horizontino em cima do Santos, por 3x2, o Santos largou na frente, fez 2x0, mas o Novo Horizontino foi buscar uma campanha extraordinária do Novo Horizontino, fez 19 pontos ao todo, uma pontuação, 5ª melhor pontuação, mas não foi suficiente para entrar entre os 8, foi um regulamento meio esdruxo, o Novo Horizontino acaba no grupo do Palmeiras e do Santo André, que fizeram uma campanha muito boa, então o Novo Horizontino, apesar de uma bela campanha, vai assistir as finais pela televisão, uma pena. E o Santos já classificou, já estava classificado, tranquilo. O Palmeiras venceu o Água Santa por 2x1, resultado muito bom para o Palmeiras, saiu até perdendo, virou o Água Santa, chegou até o momento que estava ganhando, estava classificando para as quartas, tomou um empate, perdendo a vaga a partir daí, e depois tomou o segundo gol, que resultou no rebaixamento. O Água Santa viveu nessa rodada todas as possibilidades, vai para a segunda divisão, infelizmente, e o Palmeiras ficou com uma campanha muito boa, a segunda melhor campanha depois do Bragantino. A campanha muito boa do Palmeiras. Tivemos o jogo Santo André 1, Ituano 3, o Santo André que já estava classificado, e acabou nessa última rodada ultrapassado pelo Palmeiras, perdeu a primeira classificação do seu grupo, e perdeu para o Ituano por 3x1. O Oeste, esse é o jogo que estava envolvido, a vaga do Corinthians, o Oeste 0, o Corinthians 2, o Oeste rebaixado, o pior campanha de todos, e o Corinthians tinha que vencer esse jogo, de preferência por dois gols de diferença, porque com isso ele poderia até entrar com o empate do Guarani com São Paulo. O Corinthians fez a parte dele, apesar de não ter jogado bem, mas ganhou da pior equipe do campeonato, e no outro jogo o Guarani acabou perdendo por 3x1 para o São Paulo, mesmo o São Paulo entrando com uma equipe, digamos, alternativa. O jogo não valia nada para o São Paulo, o São Paulo também ficou naquele dilema de jogar pelo Corinthians, decidiu se poupar jogadores que estavam com risco de lesão, jogadores pendurados, alguns jogadores já estavam suspensos, enfim, entrou com uma equipe alternativa, conseguiu vencer o Guarani, um Guarani que praticamente jogou a campanha fora, a vaga não pela janela, o Guarani precisava de, faltavam duas rodadas, depois da pandemia voltaram dois jogos, o Guarani precisava de dois pontos, em seis pontos, nos dois jogos precisava de dois pontos, passava uma vitória e dois empates. O Guarani conseguiu a proeza de perder para o Botafogo, que já estava rebaixado, e depois perdeu para o São Paulo alternativa. Então, realmente, para o Guarani não dá para esperar mais nada, só ano que vem mesmo, vai ter que assistir pela televisão o resto do Campeonato Paulista. Enfim, então com isso tivemos no Grupo A, o Santos ficou em primeiro com 16 pontos, a Ponte Preta com 13, os dois classificados, o Água Santa com 11, caiu para a segunda divisão, o Oeste com 10 também caiu. No Grupo B, Palmeiras 22 pontos, classificado, Santo André 20, classificado, Novo Horizontino com 19, não classificou, e o Botafogo de Ribeirão Preto com 11, também caiu para a segunda divisão. E no Grupo C, São Paulo 21 pontos, líder, Mirassol 17, também classificado, Mirassol, a Inter de Limeira com 14, o Ituano com 14, aí nos critérios de desempate. E o Grupo D, Bragantino 23 pontos, melhor campanha, também classificado, Corinthians 17 pontos, também classificado, o Guarani fraquejou nesse final 16 pontos, e a Ferroviária com 15, também eliminada. Bom, com isso, nós vamos partir agora para as quartas de final, as quartas de final vão ser em jogo único, enfim, o Santos vai pegar a Ponte Preta, esse jogo é quinta-feira, na Vila Belmiro, Santos e Ponte Preta, o Santos joga em casa, Vila Belmiro pela melhor campanha, quem tem a melhor campanha joga em casa, o Palmeiras joga na quarta-feira, às 9h30, contra o Santo André, o Palmeiras jogando na Arena Palmeiras, o São Paulo joga na quarta-feira também, mas no Morumbi às 7h da noite, um jogo mais cedo, contra o Mirassol, e o Bragantino, Red Bull Bragantino, joga na quinta-feira, às 19h, e o jogo vai ser no Morumbi, porque Bragança Política não pode ter jogo, então, ficou para o Morumbi, optou-se a Federação, o Bragantino, enfim, a decisão ficou pelo Morumbi. E vamos aguardar, então, a realização dessas quartas de final, jogo único, para a gente depois ver as semifinais, analisar quem passa, o confronto das semifinais também é jogo único, e aí a gente vai fazer uma análise melhor dos confrontos, e de como vai evoluir o Campeonato Paulista. Bom, são essas as minhas avaliações, vão lá, deixem sua opinião, quem vocês acham, quem são os favoritos nos confrontos, quem deve ganhar o Campeonato, enfim, é isso aí, galera, até a próxima, forte abraço.